O edital que estabelece as regras para o leilão dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília foi aprovado hoje com ressalvas pelo Tribunal de Contas da União. O leilão está marcado para a próxima segunda-feira, dia 6, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. Os grupos interessados em participar dos leilões devem apresentar amanhã as propostas. Segundo o edital, grupos estrangeiros poderão participar desde que associados a empresas brasileiras. As companhias aéreas não poderão participar da composição dos consórcios concorrentes e cada grupo poderá obter a concessão de apenas um aeroporto. A Infraero terá participação de até 49% nos consórcios que vão operar os terminais.